Você vê o seu time com dois a mais e o outro time ali dando um apavor, velho? É, o segundo tempo... A gente viu isso daí em Baruiri, né? Tomamos empate, né? Esse segundo tempo é um cenário à parte. O primeiro tempo foram de 48, 49 minutos de um futebol terrível, assim, horrível. O jogo era muito ruim, muitos erros de passe dos dois lados, só que era controlado pelo Corinthians, jogando fora de casa, saindo com empate, e o São Paulo tentando uma iniciativa, mas também pouco efetiva. Então era um jogo ruim, na prática era isso. Era um jogo ruim em Brasília. E aí tem o lance do Fagner que tá de brincadeira o que ele fez, né? Tá de brincadeira. E assim, a gente tava falando isso. É incrível como esse Corinthians, cara, toda rodada brasileira alguém faz dar uma cagada. Olha o lance. Ou é mão na bola, ou é uma falta nada a ver. Meu, é muito louco como o Corinthians paga. E o Corinthians tem vários, nesse sentido, vários jogos que ele tá bem no jogo, que ele tá jogando bem, aquela mão do Martínez mesmo. Sim, sim, é verdade. É sempre ter alguém pra fazer alguma cagada, mano. É, é muito louco, né? Embora não é a surpresa do Fagner, né? Lamentavelmente, né, cara? É, e é o Fagner, mais uma vez, deixando o Corinthians na mão em jogo importante, cara. Não só ele, né? Não, tudo bem. Mas o André Ramalho também é absurdo. O que ele fez também é absurdo. Embora teve o Festival do Cotovelar, dá pra todo lado também, né? E fantástico o Caleri no lance, cara. Porque ele toma o tranco do André Ramalho, não cai. Ele toma o tranco do Charles, não cai. E ele ganha o pênalti de uma forma imbecil, do Fagner, é fato. Mas o pênalti só sai porque o Caleri resiste a dois contatos físicos, que ele ganha vantagem e gera o pênalti. O Caleri foi muito bem no lance. Ele ficou caído até o árbitro ficar... É, levou um minuto. Muito bem, porque no Madesta ele já levanta, passa. Passou. Ninguém tinha visto isso, né? Mas esse lance ainda não passou, né? E olha, o árbitro tá muito próximo. Tá muito próximo. É que talvez com o Charles encobrindo. É que é paz, mas não aguardemos. Se não viram as contas, fez a justiça. Não, foi pra todo mundo. Não, foi pra novar, foi pênalti. Eu acho que o primeiro amarelo do Fagner é exagerado. Mas esse lance é no limite do vermelho direto. Mas o primeiro amarelo do Fagner é uma vergonha. Porque o Juizão também dava dano amarelo pra tudo quanto é lado. É, achei perdidinho esse árbitro também. Não achei que ele fez nada de errado dentro do jogo. Se ele desse vermelho direto também não acha... É o que o Fagner fez é patente. E aí tem o outro lance que é do André Ramalho, tá? Ó. Vermelho também. Não tem o que fazer, né? Não tem, vermelho. Teve os outros lances também do São Paulo, que eu acho que o mais atento poderia até ter feito isso aí. Mas esses dois especificamente... Tem o lance que o Corinthians reclama do pênalti do Arboleda no Romero. A revisão foi muito rápida, não teve. A imagem não é muito clara. Mas eu acho que é no limite. Também. O lance do Caleri no primeiro tempo, pra mim, é falta do Caleri cartão amarelo pro Caleri, não dá nem falta. E tem o lance que dá origem pra esse lance aí, que é uma cotovelada do Alan Franco no Yuri, que pra mim não era pra vermelho também, mas tá na origem do lance. São pequenos lances que irritaram o Corinthians, quando eles reclamam de arbitragem. Mas pra mim, os dois lances fundamentais do jogo são duas expulsões ridículas do Corinthians que entregaram a possibilidade do jogo. O São Paulo tem seus méritos com a vitória. jogou, de forma honesta, após uma eliminação. Saiu com a zero no primeiro tempo, só que as duas expulsões do Corinthians são presentes. Uma coisa assim, olha isso. Como é que pode, cara? Se a diretoria se punha alguma multinha, alguma coisa? O Corinthians já tá com um a menos. Volta do segundo tempo, volta bem, o Corinthians começa a jogar bem. Eu acho que cada vez mais, desculpa, Pedro, mas no futebol brasileiro a gente poderia fazer pra melhorar a qualidade do futebol brasileiro. Quase que um código de ética entre os clubes. Gente, vamos ser mais rigorosos em expulsões. Não toda expulsão, claro. Uma dividida e tal. Teve vários casos na história, por exemplo, com arbitragens ruins. Os clubes, na época, se dava premiação, bicho, o clube dava bicho de vitória. Se ele perdesse por conta de erro de arbitragem, se dava o bicho de vitória. Mas eu acho que cada vez mais, em termos de expulsões tolas, por exemplo, arrancar camisa, esse tipo de coisa, tem que ser punido, mas não aquela punição pra jogar pra galera ou pra impense, que muitas vezes não é cobrada mesmo. Tem que ter punição mesmo. Faz internamente, quietinho. E tá no contrato. A nossa comissão técnica, a direção de futebol e comissão técnica vão decidir se haverá a punição prevista no contrato. Ou num adendo, sei lá. É, e esse tipo de jogo é um jogo que também você ganha nesse controle emocional de você não perder um jogo, um jogador expulso, cara. O Corinthians tá no terceiro majestoso no ano que termina com um jogador a menos. E dois, né? E ainda assim vai buscar o gol e o São Paulo sofre mais do que deveria no final do jogo. Ó, tá vendo o lance que eu falei? É verdade. Ele resiste a dois combates. Sim, dois impactos. O Calé fez um ótimo primeiro tempo. Se a gente contra o André Ramalho, o André Ramalho não foi bem no jogo.